A população usuária do sistema de saúde de Fortaleza, mais especificamente do posto Paulo Marcelo, que fica na rua 25 de março no centro, vai precisar se adaptar a algumas mudanças. A unidade entrou em reforma nesta segunda-feira e deve permanecer assim por pelo menos 90 dias. A unidade do Paulo Marcelo tinha necessidade de reforma, a gente já pretendia estar entregando uma unidade bem melhor, previsão, talvez seja aproximadamente uns 90 dias de reforma. E aí a gente pretende estar entregando à população uma estrutura bem melhor e mais organizada. Na Casa de Oração, na rua Franklin Távora, no centro da cidade, por trás do Colégio Justiniano de Serpa, vai acontecer atendimento médico, enfermagem, avaliação odontológica e vacinação. Na unidade de atenção primária à saúde, Irmã Ecilia, na rua Frei Vidal, no São João do Tauape, vão funcionar os serviços de vacinação nos finais de semana e atendimentos odontológicos. Já na unidade de atenção primária à saúde Miriam Porto Mota, no bairro Aldeota, estarão disponíveis os atendimentos de prevenção ginecológica, odontologia e exames laboratoriais. No posto de saúde Flávio Marcílio, no Mucuripe, vai ter serviços de inserção de encaminhamentos do núcleo de atendimento ao cliente e assistência farmacêutica. A Secretaria Municipal de Saúde garante que as pessoas não ficarão sem os atendimentos. A população não precisa se preocupar, as pessoas que estavam já com suas consultas agendadas, os agentes de saúde estão informando o dia da consulta, como também a gente está procurando ligar para essas pessoas para informar o local. Legenda Adriana Zanotto